Pessoal, vamos falar sobre eventuais infiltrados que haviam nos atos golpistas do dia 8. O pessoal tem reclamado muito comigo. Peter, você não fala dos infiltrados? Pois bem, então eu vou falar dos infiltrados aqui. Vocês não vão gostar, mas eu vou falar dos infiltrados aqui. Essa notícia foi sugerida por LAF, concursado sem vaga do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui em alguns jornais, aqui mais a direito, Terra Brasil, até na Jovem Pan, saiu a notícia de que o interventor, que lembra, foi nomeado pela justiça, pelo Alexandre de Moraes, em conjunto com o Lula, o interventor lá na segurança de Brasília, ele disse que havia pessoas, havia infiltrados. Essa é a notícia que saiu. Só que, se você for ver exatamente o que ele disse, não foi bem isso, não. O que ele disse foi o seguinte. PMs feridos em combate afirmaram que enfrentaram profissionais, diz o interventor do Distrito Federal. Ou seja, sim, naqueles atos golpistas do dia 8, houve um monte de gente que foi lá para manifestar e coisa e tal, mas havia um grupo ali dentro, não se sabe o tamanho deles, que eram pessoas que estavam preparadas para fazer a quebradeira. O problema disso tudo é que tem muita gente dizendo assim, ah, tá vendo, eu falei que não era tudo golpista, que não sei o que lá, eu falei que tinha, que foi a esquerda que infiltrou, e aí que eu digo para vocês, peraí, calma aí, quem disse que eram infiltrados de esquerda isso daqui? Não, havia pessoas profissionais treinadas para fazer isso. Pode ser que fossem infiltrados da esquerda? Sim, pode ser que fossem infiltrados da esquerda. Pode ser que fossem gente preparada na própria direita? Pode ser também. Pode ser que o pessoal golpista lá que estava na frente de quartel, que fez o movimento lá, que estava querendo golpe militar, né? Porque você sabe, golpista é quem quer golpe, quem quer artigo 142, GLO, essas coisas todas é golpista. Não tem outro nome para chamar. Esse pessoal, tem muita gente ali que é militar, tem muita gente ali que é da polícia, Então, esse pessoal todo sabe o básico de organização desse tipo de coisa. Sabe como fazer esse tipo de organização também, porque estuda isso até para combater esse tipo de ato, né? Então, não quer dizer nada que essas pessoas sejam infiltradas da esquerda, né? Por exemplo, aliás, eu vou falar um negócio para vocês, tome muito cuidado com isso. Eu vi circulando aí no Twitter, eu nem vou mostrar aqui, porque é até arriscado, a imagem daquele cara que derrubou o relógio caro lá no Palácio Planalto e a imagem de uma outra pessoa negra, assim, que tem alguma semelhança, mas não é a mesma pessoa não. Dá para ver claramente que não é a mesma pessoa. Vestindo a camisa do MST, que o pessoal estava colocando isso para dizer que o cara era infiltrado da esquerda. Tomem cuidado com isso, tá? Vocês estão acusando uma pessoa indevidamente de algo que claramente ela não cometeu, não é a mesma pessoa ali, né? E eu já vi um monte de gente compartilhando isso como se fosse, olha, prova que a esquerda aqui fez tudo e coisa e tal. E não, isso aqui não prova nada. Isso prova que tinha profissionais ali no meio do caminho. E tinha. Porque eu vou te dizer um negócio, aquelas vidraças ali do STF, do Congresso, aquilo ali não é molezinha de quebrar, não. Se a pessoa não souber como que quebra, como é que faz a coisa, se você for lá com a mão para quebrar, você não quebra. Então, ali que tinha gente preparada, tinha. A dúvida que resta é, esse pessoal era do pessoal golpista ali que estava na frente de quartel e coisa e tal, ou era outro grupo que foi lá de propósito para causar esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a investigação da PM vai chegar, da Polícia Civil do DF, vai chegar em quem é o culpado disso daí e vamos esclarecer essa coisa. Mas eu falo para vocês, tomem muito cuidado com essa história de que eram infiltrados da esquerda. Não tem nada que diga isso. Tinha gente preparada. Tinha gente ali que foi preparada com essa intenção. Agora, se era dos golpistas mesmo, do pessoal do quartel, se era da esquerda que infiltrou e coisa e tal, aí não dá para a gente saber. Pelo menos, por enquanto, a gente não tem essa informação ainda. Eu cheguei a fazer até um vídeo lá no meu canal Opinion Free Market, lá no Rumble, logo no início, logo depois que aconteceu. Esse negócio eu preferi fazer o vídeo lá, porque como o assunto era muito recente ainda, eu estava preocupado no que eu posso falar, o que eu não posso falar aqui no YouTube. Então eu preferi fazer o vídeo lá. Não tem mudança nenhuma de ideia minha. Você pode falar, pode ir lá, você vai ver. Eu chamo de golpista também. Mesma coisa, não estou mudando nada do tom. A minha preocupação só é porque eu sei que é um assunto sensível e como foi logo depois do ocorrido, eu temia que o YouTube poderia entender de forma diferente o vídeo. Agora que já passaram os dias que o próprio interventor já confirmou que haviam profissionais, algo que eu falei naquele vídeo, eu falei, não, olha só, o que foi feito ali tinha profissional. E eu até arrisco dizer que era uma estrutura típica de Antifa. Mas veja, uma estrutura típica de Antifa não é uma coisa exclusiva da esquerda. A Antifa é da esquerda, sim, é verdade. Mas os métodos da Antifa estão abertos para todo mundo saber. E tem um monte de livros sobre isso. O pessoal que é militar, o pessoal que é PM, todo mundo sabe como é que funcionam essas coisas. Não é segredo para ninguém como funciona a manifestação violenta da Antifa. Todo mundo sabe disso. Então, é perfeitamente possível que o pessoal da direita, o pessoal golpista, o pessoal que estava ali nos quartéis, tenha copiado esse tipo de coisa. É perfeitamente possível. Inclusive, se vocês lembrarem, existe um precedente para isso. Você lembra daquele grupo dos 300... Era 300? Era 600? Agora eu não sei. Era os 300, né? Da Sarah Winter ali, que fez uns protestos lá na Esplanada e coisa e tal. E a Sarah Winter, na época, ela justamente veio com uma proposta de trazer os métodos da esquerda para a direita. Eu não sei que fim deu isso. Acho que a Sarah Winter até desistiu do ativismo político, parou de mexer com isso. Enfim, não estou culpando ela, não sei o que aconteceu. Mas o que eu estou dizendo é que nada impede o pessoal da direita de usar o mesmo método do pessoal da esquerda. E são métodos muito complicados. Então está o pessoal falando aqui no Terra Brasil, aqui no Investor Brasil falando a mesma coisa, Jovem Pan dizendo que eram infiltrados, sugere que infiltrados da esquerda causaram o caos em Brasília. É aí que está. Eles não falaram que eram da esquerda, falaram que eram infiltrados. Infiltrados em que sentido? A maior parte das pessoas que foi ali foi achando que era uma manifestação pacífica, como tantas outras que teve manifestações pacíficas, mas junto naquele meio foi um grupo que foi ali já com a intenção mesmo de quebrar as coisas. Agora, como é que funciona essa infiltração? Eu não sou especialista nisso, eu sou tal que eu tenho esse livro do Andy Noe, que eu dei uma lida em alguma coisa dele, que ele fala sobre os métodos da Antifa, sobre a organização que foi exposta no Projeto Veritas, sobre como é que a Antifa se organiza para esse tipo de evento. E eu cheguei a fazer um vídeo, esse daqui, qual a diferença entre fascistas e antifas, que basicamente é a mesma coisa no final das contas, em que justamente eu explorei essas coisas que estavam ditas nesses livros aqui, nessas fontes. Então, assim, não tem nenhum conhecimento anormal que eu tenha em cima disso daí, e eu também não sou especialista nisso daqui, não sei se é só isso, se tem mais coisa, enfim. Mas o que esse pessoal dizia? A ideia desses protestos antifas é sempre assim. Sempre eles usam um núcleo mais violento, que é quem vai realmente depredar as coisas, que vai quebrar, que vai botar fogo em carro de polícia, esse tipo de coisa. Mas para proteger esse núcleo, eles fazem uma grande movimentação com um grande número de pessoas. Então, como é que é isso? Muita gente na Antifa é professor em universidade, ou é a pessoa que tem canal no YouTube, então o pessoal chama a galera para ir na manifestação. O pessoal que vai na manifestação acha que está indo numa manifestação pacífica. Para eles, eles não sabem que estão indo para um confronto, ou um ato de quebrar as coisas. Acham que estão indo para uma manifestação pacífica. Mas, junto, esse pessoal eles chamam de verde. Na Antifa, a classificação são em três cores, é verde, vermelho e amarelo. Então, verde é o pessoal que está indo lá, está indo porque foi chamado por alguma palavra de ordem, está indo lá para fazer número. A ideia é justamente esconder o pessoal que faz violência. Por quê? Se for só o pessoal que faz violência, fica muito óbvio, aparece, muito fácil. Como tem aquele monte de gente junto, aí fica mais difícil de esconder as pessoas ali. E aí, no meio desse pessoal, mas de forma indistinguível, a Antifa tipicamente usa preto, então ela fala para todo mundo ir de preto no evento, e as pessoas que vão fazer a coisa violenta vão vestir de preto também, tipicamente com capuz e máscara, para não ser identificável. e no meio de um monte de gente de preto, é daí que surge a expressão black bloc. Black bloc quer dizer isso, todo mundo de preto, porque aí não dá para distinguir quem realmente fez violência do pessoal que estava só manifestando. Se por um acaso a coisa toda for parar na justiça, o cara pode alegar que, olha só, não dá para saber que era eu, está vendo aí? É uma pessoa do meu tamanho, com um negócio preto, mas pode ter sido outra pessoa, tinha um monte de gente vestindo preto ali. E repara como é que esse tipo de coisa pode ser usado claramente na manifestação da direita. Um monte de gente com camisa do Brasil, e com coisa de Bolsonaro, coisa e tal. Dá para usar do mesmo jeito, não tem como saber quem é a pessoa exatamente que está ali, e com isso diminui a chance da pessoa ser pega. Isso aí é uma estratagema para diminuir a chance da pessoa ser pega, do cara violento ser pego. E daí, como é que funciona isso? Então você tem os verdes, que são os que estão lá para fazer número, você tem os vermelhos, que é o pessoal treinado, que sabe como quebrar vidraça, que sabe como depredar, que sabe o que vai fazer ali, que já tem os objetivos definidos para fazer naquela manifestação. Esses são os vermelhos. São poucos, não são um grande número, porque bastam alguns poucos para fazer um estrago muito grande, e no final das contas é bom não ter muita gente mesmo, porque se tiver muita gente acaba gerando problemas. Então, de novo, eu não estou dizendo que foi a Antifa que fez isso, eu estou dizendo que é uma organização similar a Antifa ao que me parece. Pode ser perfeitamente algo copiado pelos golpistas lá do quartel. Enfim, além disso tem os amarelos. Quem são os amarelos? Isso é um desafio que, de repente, o pessoal pode tentar identificar nessas imagens que tem lá. Quem são os amarelos? É o pessoal que está coordenando. Essa coisa é coordenada. Então, os amarelos ficam de fora, eles não participam da confusão, eles nem vão no lugar ali no meio, eles ficam de fora com walktalks ou com celulares coordenando o pessoal, falando, olha só, vai para lá, vai para cá, não sei o que lá. Enfim, proibindo a coisa, guiando a coisa, direcionando para os objetivos ali o pessoal todo. Então, pode ser que alguém lembre de alguma dessas figuras ficando mais à distância e só coordenando, só falando no celular ou no walktalk, eu não sei, eu não estava lá, mas pode ser que esse tipo de coisa, isso é fundamental, porque esses amarelos é que são os organizadores da coisa toda. Tipicamente, os vermelhos é aquela galera mais radical, mais maluca, que quer quebrar mesmo e acaba sendo meio descartável, porque, eventualmente, ao longo do tempo da Antifa, esse pessoal acaba preso. Então, os verdadeiros cabeças ficam de fora, eles não participam da confusão, justamente para preservar a cabeça. E daí, como é que eles organizam esse tipo de coisa? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo. Essa loja aqui fechou, tá? Era uma livraria que tinha lá em Portland, que era o lugar da Rose City Antifa. A Rose City Antifa era um dos núcleos da Antifa lá em Portland e é assim que é o modus operandi dele, né? Eles conseguiram infiltrar alguém. Depois que infiltrou, evidentemente, a Antifa não pode mais usar. Isso daqui abandonou essa livraria. Está até à venda, né? Ela fechou e coisa e tal porque não pode mais usar. Mas eles vão achar um outro lugar. E qual que é a ideia aqui? A ideia é que o planejamento desse tipo de coisa não pode ser feito online. Você não pode fazer isso. Ah, vamos criar um Discord para fazer isso. Vamos criar um Telegram. Não, não pode ser online. Esse tipo de coisa tem que ser presencial. Você tem que ter um lugar e aí esse lugar, o cara, o infiltrado, ele foi todo preparado para coisa, né? Mas é difícil infiltrar nisso daí. Mesmo essa parte da reunião, ele não conseguiu gravar muita coisa. Por quê? Porque chegava lá, tinha que tirar celular, deixar celular, deixar todo o equipamento eletrônico, o pessoal revista quem vai entrar e aí o pessoal entra numa sala lá, que é onde eles fazem as reuniões e os planejamentos das coisas. É a pessoa sozinha, voz, conversando pessoalmente num lugar fechado que ninguém vê nada, né? Se alguém for um infiltrado ali e pode ter infiltrado até ali, a pessoa vai até saber o que foi dito, mas não vai ter prova nenhuma, né? Então, essa é a ideia deles de evitar esse tipo de problema. E aí que fazem essas organizações. E aí dividem as tarefas, tem um treinamento, a Antifa fala, faz um treinamento e coisa e tal. Mas, gente, é treinamento que militares fazem também. O militar pode ter isso. O militar aprende esse tipo de treinamento justamente para combater esse tipo de coisa, né? Então, pode perfeitamente ser alguém, algum militar, alguma coisa assim. Não dá para a gente saber. É o que eu estou falando para vocês. Tomem cuidado. Ter infiltrado, como estão chamando, pode ser que tinha, mas é da esquerda? Não dá para saber ainda. Temos que aguardar o resultado da investigação lá para saber exatamente que tipo de infiltração era essa. Quem que estava organizando esse troço por trás dos panos ali, né? E pode ser, exatamente, pode ser até a própria Antifa, né? Porque você sabe, as Antifas americanas têm muitas ligações aqui no Brasil, existe Antifa aqui no Brasil e não seria nada surpreendente lá nos Estados Unidos. Também se falou muito que haviam infiltrados no assalto ao Capitólio lá. Então, não seria nada surpreendente que o pessoal resolveu fazer uma coisa similar aqui também, trouxe a mesma técnica e usou aqui. Não estou dizendo que fizeram isso, não sei. Pode ser que tenham feito, pode ser que não. não dá para saber exatamente qual foi o grau de participação aí. Eu tenho certeza que a PM, ou desculpa, a PF, vai investigar lá ao fundo isso daí e vai chegar nos casos possíveis. Então, a minha visão sobre infiltrado é tome cuidado com isso. Não é tão direto essa coisa. Seja lá o que for, se isso foi planejado, o planejamento disso parece que foi muito bem feito. O pessoal era profissional, não era gente que mais violenta e coisa e tal, mas, de novo, não muda o fato. Quem quer golpe é golpista. O pessoal que foi lá, depois de Lula, tomado posse para fazer esse tipo de brincadeira do nada, não tem desculpa a isso. Continua sendo golpista do mesmo jeito. Deram margem, deram margem para esse tipo de ação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.